Ah, tô com tanta fome! Eu também! Ei, amigão! Tô com muita fome! Ah, vou encontrar algo pra você! Me coma! Me coma! Uéu! 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 Quê? Ah, tá maluco? Ah, não! Meu favorito! Alô? Qual o problema? Pra mim chega! Me coma! Sou tão gostoso! Ah, sim! Amigo depois! Oi, crianças! Nada de porcarias na minha casa! Aprendam! Não! Espera! Não! Espera! Mãe, o que você tá fazendo? Isso! Todas as porcarinhas no lixo! Opa! Isso é tudo! Sem chance! Eu vou te salvar! Rosie, vem cá! A comida saudável sempre vence! Nada de porcarias na minha casa! Vocês só podem comer isso! Comam tudo! Eca! Que nojo! Que nojento! Espero que sal e pimenta ajudem! Sim! Não funciona! Tudo o que eu preciso! Última tentativa! É o feio! Fresco! Deixa eu ver! O que temos aqui? Tangerina! Vai ser gostoso! Tão deliciosa! Tão deliciosa! Parece bem gostoso! Eu te amo, hambúrguer! Muito! Meu docinho! Meu amor! O que você tá fazendo? Você tá muito engraçada! O que eu faço? Preciso copar os dentes! Alfaz! Você não me pega! Me ajuda! Ok! Não se preocupe! Vou dar um jeito! Rosie! Você é uma esganada! Sim, eu sou! Opa! Eu sou tímido! Vamos para a geladeira! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Oh, não! Oh, não! Oh, querido! Querido! Você está bem? Ai, minha cabeça! Estou morrendo! É só ninja! Querido, não chore! Como é isso? Rosie! Quando é a próxima aula, Rosie? Eu não sei! Hambúrgueres grátis! Hambúrgueres grátis! Aproveitem! Hambúrgueres grátis! Eu não tô com fome, nem um pouco! Eu também! Vamos! Vamos! Ninguém tá me vendo! Ah! 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 Vamos sentar! Ninguém tá me vendo! Oh! Rosie! O que você tá fazendo aqui? E você? Eu... Ah! Eu vi primeiro! É meu! É meu! Ei! Agora é meu! Eu amo comer porcarias! Vamos nos ajudar! Crianças! Estou saindo! Não comam porcarias! Tchau, mãe! Vamos! Achei salgadinhos! Vamos trocar! Pega! Claro! Já era! Rosie! O que? Eu quero algo doce! Oh, espere! Eu sei onde ela esconde! Lugar errado! Achei! Opa! Oh, minha nossa! Vamos brincar! Pega! Pega esse! Comida saudável é muito bom! Ah, querida! Bom apetite! Sua entrega! Obrigado! Com licença, moço! Ainda tem mais! Oh, minha nossa! Tem um bom dia! Rosie, vem aqui! Uau! Eu posso comer tudo isso! Espere! Precisamos esconder isso da nossa mãe! Sim! Vamos lá! Você fica aqui! Bom, seu aniversário! Oh, meu presente! Talvez seja... Um urso! Oh, é o meu presente! Talvez seja... É um robô! O que é isso? Rose, olha! É um pepino! O que está acontecendo? Eu ganhei vegetais também! Esse aniversário é um fracasso! Feliz aniversário, crianças! Eu tenho um bolo especial pra vocês! Um bolo? Sim! Tá brincando! Não! Ele é muito saboroso! Saúde! Ela está dormindo! Vamos pegar doces! Sim! Eu tenho aqui! Cadê os doces? Deveria estar aqui! Não tem nada! Não tem nada aqui também! É a nossa última chance! Tem que estar aqui! Cadê? Cadê a Coca-Cola? Peguei vocês! Agora vocês serão saudáveis, crianças! Oh, bom garoto! Esqueci as cenouras! Tive uma ideia! Só mais um pouco! Finalmente estamos livres! Mas o que é isso? Vamos conferir! Você gosta? Olha! Não fui eu! É culpa dela! O quê? Não é minha! Não confiamos mais em você! Libertaste pra comer porcarias! Crianças, espere! Acabaram as regras! Yeah! Yeah! Tá vendo isso? Não tão rápido! De novo! Vocês se esqueceram dos hambúrgueres! Ah! Mamãe, você é a melhor! Eu te amo, mãe! Sim! Primeiros amores! Deixa eu ver... Não creio... Tá estragado? De novo! O quê? Isso não pode acontecer! Eu quero algo doce! É maravilhoso! É meu! Regra dos cinco segundos! Ah! Eu me pergunto, quanto será que posso colocar na minha boca? Só isso? Eu preciso mais! Ah! Não! É meu! Isso é o que eu preciso! É o que eu preciso! Meninas, esses são os meus cadastros! Ah! Eca! Não tô com tanta sede! Você pode me ajudar, amigo! Um, dois, três! Vamos! O quê? O quê? Eu posso fazer melhor! Um, dois, três! Mais, mais, mais! Eu vou encontrar algo perfeitamente delicioso! Um pouquinho mais! Eu sei que tô chegando perto! Hoje estamos aqui para discutir nosso... O quê? Eu devo ter chegado! Eu vou te encontrar! Você, pra direção! O quê? Nada azul aqui! Estou tão assustada! Olha! Não acredito que ela encontrou! E quanto a mim? Não se preocupe, baby! Você consegue, Ruby? Eu sinto algo e é... Fogo! Eu preciso de água! Com licença! Não comigo aqui! Mocinha, seu comportamento é... Eu voltarei! Eu voltarei! Opa! Uau! Serpendente! Olha, Ruby! É tão grande! Olha, 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 olha! Olha, olha! Comemos a cor errada! Ufa! Criança, cheguei! Temos que consertar! Não! Isso também não vai ajudar! Não! Finalmente! Vamos! Eu não consigo tirar ajuda! Ufa! Ufa! É você! É delicioso! É tudo meu! Bebida vermelha! Cerejas! Um, dois, três... Delicioso! Ai! Que cheiro tão... Eu sonhei com isso por tanto tempo! É meu! O que está acontecendo aqui? Comida de rica! De novo! Me devora! Me devora! Comida de rica de novo! Tô com tanta fome! Puh! Será que tem comida em algum lugar? Hã? Oh! Encontrei! Me amei! Que sapo! Mesmo? Hoje? Hoje? Eu tenho que ganhar essa competição! Pode ser este? Não! Hã? Este! Mas é muito caro! Não! Eu quero este! Uau! Os segredos da vovó! Uau! Livro! Quero a sua melhor receita secreta! O quê? Uma torta de maçã? Certo! Vou só fazer um bolo! Ah! Tão barato! Este é o melhor! Muito caro! Reba! Preciso de ovos! Eu me prefiro! Acho que não! Bom trabalho! Vamos embora! Isso! Está dando certo! Ufa! Mais rápido! Mais rápido! Olha como eu estou forte agora! Finalmente! Uau! Inacreditável! Aqui vamos nós! Vou decorar você! Uau! O quê? Não se esqueça disso! Você é tão fofinho! Não, 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 não! Yummy! O quê? O quê? Uau! Essa foi por pouco! Sim! Não! Não! Oh, céus! Preciso de um polo maravilhoso! Sem graça! É exatamente o que eu preciso! Uau! Eu não vou esperar! Olá! Pode passar! Próxima! Prove este! Uau! É gostoso! Mas este é melhor! Livre-se disso! O sabor! Pão delicioso! Ok! Vocês duas vão para a próxima rodada! Hambúrguer e pizza! Isso vai ser um coquetel saudável e na minha cor favorita! E mais alimentos saudáveis! E toque final! Suco de limão! Vamos começar! Isso! E pronto! Tão gostoso! Como você bebe isso? Você quer respostas para tudo! Hum! 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 Ah! Ah! Babaca! Ah! 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 Que diabos é isso? Ah! Ah! Olha só você! Ah! Ah! O que você pensou? Ah! Ah! Não preciso disso! Bem melhor! Olha pra esse perfeitão! Não fazer um pra mim! Você quebrou as regras! Não! Preparar? Voltar! Sem chance! Oh, não! Isso não conta! Ah!